RKA4JL Vamos fazer um problema um pouco mais difícil utilizando o sensor de rotação. Novamente, vamos adotar que tem uma barra pregada ao motor. E o que queremos no nosso programa fazer é que, se o feixe estiver dentro desta região, que vamos chamar de região A, queremos que ele gere um som agudo, certo? Qualquer lugar desta região significa que ele vai gerar um som agudo. E fora disso, seja antes ou depois, eu vou chamar de região B. E se a barra estiver nesta região, eu quero que ele produza um som grave, um som baixo. Lembre-se que no ar a gente quer um som agudo. Lembre-se, nosso motor é equipado com sensor de rotação. E podemos resolver este problema controlando um interruptor com base na lógica. A lógica é a linguagem do verdadeiro ou falso, certo? É a linguagem da robótica. Se colocar esta questão em termos de lógica, só precisamos ser um pouco mais específicos. Então, lembre-se que o x pode adotar qualquer valor de 0 a 360 graus. E digamos que nós fizemos alguns testes no nosso sensor e dissemos que esta posição, onde inicia o setor A aqui, é 100 graus e onde ele acaba são 200 graus. Agora, a nossa pergunta é, se estamos pensando como um robô, este intervalo de 200 a 100, x é uma leitura em graus. E eu preciso saber se o meu sensor está em algum lugar desta região. Esta é a região A, neste pequeno número de linhas aqui. Fora dela, eu tenho a região B. Podemos resolver esta questão como verdadeiro ou falso? Sim ou não? Então, se ele estiver em A, a resposta é sim e teremos uma verdade. Se ele não estiver em A, a resposta é não e será falso, será um valor falso. Agora, o passo final é fazer algo com este verdadeiro ou falso, como gerar, se é verdade, um som agudo e, se for falso, gerar um som grave de baixa frequência. Então, vamos em frente e vamos construir isto. Primeiro, temos o usuário zero, ou seja, o leitor de rotação. Utilizamos o botão laranja do bloco. A forma de fazermos isto é usando um bloco de pressão que está sob o fluxo na nossa linha. Ao lado do bloco de pressão, eu vou colocar um sensor de rotação. Agora, em primeiro lugar, olhe para o bloco de pressão. Clique nele e verá que ele está definido para esperar o sensor de toque a ser pressionado. Mas nós queremos mudar isto para a tecla Enter. Então, agora, o que está acontecendo é que é definido com a tecla Enter. Nosso programa vai começar e ele irá parar aqui até que o usuário pressione o Enter. Em seguida, ele vai saltar para frente. Então, isto permitirá fazer com que o usuário pressione o botão para zerar a leitura de rotação. E, neste caso, eu vou clicar no meu sensor de rotação, vou configurar a porta C, onde eu ligo o motor. No âmbito da ação, em vez de ler, eu vou usar ele para resetar. Então, eu vou clicar no botão de opção Reset. Depois disso, eu vou jogar o som que o usuário saiba, que tenha zerado o motor. E, eu acho que o mais adequado seria um robô falando zero. No caso em inglês, zero. Agora, o coração do nosso programa será feito dentro de um loop. Primeiro, vou colocar o nosso sensor de rotação. Vou configurá-lo para a porta C. Só que, neste caso, eu vou colocar ele para ler, leitura, no módulo leitura. Ao lado do sensor de rotação, eu vou soltar um bloco gama, que está sob a linha. Nós poderíamos colocar um bloco de comparação, mas é melhor, como está entre 100 e 200, eu vou usar um bloco de comparação e defini-lo nessas medidas. Por isso, o bloco de gama é a melhor maneira para se usar aqui. Agora, clicando no meu sensor de rotação, eu preciso conectá-lo. Eu tenho duas saídas aqui. A saída que procuramos é a de leitura em graus. Então, eu vou conectar essa leitura no meu gama, na entrada da gama, e ele vai ler e comparar. Só que eu tenho que definir os valores. Então, eu vou colocar 100 no valor A e 200 no valor B, para ele comparar entre 100 e 200. Portanto, se um dado valor estiver entre 100 e 200, ele vai sair yes. Se o bloco de gama der um valor no, fora de 100 e 200, ele vai sair falso. Então, essa saída será verdadeira ou falso. Agora, eu preciso colocar um switch que faz essa leitura de verdadeiro ou falso, para controlar essa saída. Em vez de ler um valor, ele vai ler simplesmente sim ou não. Agora, podemos fazer alguma coisa com esse valor. Vamos usar um switch e podemos controlar a instrução que chega nessa saída lógica. Então, em vez de ler a partir de um sensor como temos, nós vamos defini-lo para pegar um valor lógico, não um sensor. Então, ele vai reconhecer sim ou não. Se a entrada for yes, for verdadeiro, ele vai fazer alguma instrução na parte de cima. Se a instrução for falso, ele vai executar alguma operação aqui na parte de baixo. Agora, como queremos um som, eu vou incluir dois blocos de som, um em cada um. E vou configurar esses dois blocos de som, certo? O de cima, eu vou colocar, como eu disse, se for verdadeiro, se ele estiver na faixa A, eu quero um som agudo. Então, eu vou lá e coloco um som agudo. Se a informação for falsa, eu vou emitir um som grave. Então, eu vou lá e vou modificar ele para um tom falso, um tom grave. Pronto. Então, isso tudo é o nosso programa agora. Agora, vamos emitir um som de base. É a região do sensor de rotação.